Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft A série mais top do YouTube E se você é um garotinho topzera que cola na balada com uma lupa escura Já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Hoje galera a gente vai fazer uma coisa Eu tô aqui com essa roupa de empresário, com esse pão na mão né O que tem a ver pão? E a gente vai negociar, vamos negociar, vamos negociar Vocês sabem que o nosso querido Apupu, Apu, ele compra cabeças né Ele negocia cabeças de mobs e de players E a gente tem algumas cabeças interessantes que ele não tem cara Então, ele não tá no jogo ainda, eu tô esperando ele entrar Pra eu ir lá falar com ele Apu, Apupu, nossa deixaram a coisa aberta velho, quem foi que fez isso? Mas não, senão o cavalo dele sai mano, cavalo imundo E vamos fazer o seguinte ó Eu tenho aqui três cabeças, quatro na verdade, mas eu acho que ele não tem Brotherage Corporation, biblioteca de encantamentos aberta Todos os encantamentos, temos farm de esmeralda e fique full encantamentos hoje Meu Deus, parece que foi os deuses que mandaram isso velho Nossa, por que vocês vão entender? Esse episódio tem tudo a ver com isso cara Lança é o seguinte cara, lança é o seguinte Deixa eu retomar aqui o raciocínio Eu tenho aqui, todas essas cabeças aqui ó Vou colocar aqui Aqui, sim galera Eu matei um golfinho Eu sou um monstro Mas é por uma boa causa Bom, tá aqui o golfinho Tá aqui a lula Tá aqui esse peixe que eu não sei o nome dele Tá aqui o outro peixe que é do Nemo Que eu também não sei o nome E tá aqui o baiacu O baiacu cinzento Esse baiacu e esse golfinho Eu sei que o Apupu não tem essas cabeças Porque ele não tem coragem de matar um golfinho Apupu não é ruim desse jeito que o Leonard House não Certo? Aqui é o seguinte Peguei todas essas cabeças Vou levar lá pro Apu E vou deixar lá a casa dele E quando ele entrar eu vou lá falar E aí, Apu? Viu aí os bagulho que a gente trouxe pra você? Coisas novas, novidades As últimas cabeças do momento Deixa eu ver Ele tem do baiacu? Não Do baiacu ele não tem Então eu vou colocar aqui do baiacu E vou colocar Não, na minha cabeça não, pô Vou falar nisso Deixa eu ver como é que fica A cabeça é torta, velho Por que tem os olhos do baiacu? Tá Eu vou colocar aqui A do golfinho Do lado do slime Olha que legal Certo? E essas outras três aqui A de lula ele já tem Já tem A do peixinho ele já tem A dos peixinhos É, essas três aqui ele já tem Então eu vou só guardar aqui, mano Deixar só guardadinho aqui Falar pra ele Apu Trouxe a cabeça do baiacu E do golfinho Pra tu Mas eu quero um desafio Olha ele já tem Até desse bicho aí, velho Eu quero um desafio Apu Pede uma cabeça bem difícil Pra mim conseguir Beleza? Deixa ele só entrar aí Que a gente vê isso daí, mano Enquanto isso O que a gente vai fazer? Agora que a gente tem TNT Eu quero ficar fundo na Ederita Porque se o Apu pedir uma cabeça Muito difícil Eu tenho que tá preparado, né, cara? Tenho que tá fundo na Ederita Pra conseguir essa cabeça pra ele Porque ele pode pedir uma cabeça De um mob bem difícil de conseguir E bem... E bem... Um mob bem forte, né? Então, já que a gente já tem Mob Trap de Creeper Que vocês viram que a gente fez No episódio passado Daqui a uns dois episódios Mais ou menos Eu vou fazer a decoração, tá? E por isso que eu disse Que aquele baú ali Caiu como uma luva, galera Porque eu sei o que se trata daquilo Aquilo ali é do nosso querido Dan Rick, cara O Dan Rick fez a biblioteca De encantamentos, tá ligado? E ele deu esse passezinho pra nós, mano Então eu vou pegar... Eu vou pegar aqui Deixa eu colocar essa armadurinha verde Use o Nether Eu vou usar o Nether, mano Eu não sei, mano Porque eu sei que vai ser um desafio E aí a gente vai correr atrás De armaduras de Ederita E depois vamos lá na biblioteca do Dan Rick Encantar tudo Pra gente realmente ficar forte Pra cumprir o desafio do Apu, mano Aí, galera Olha os bichos caindo Olha os bichos caindo Vou pegar aqui um pouquinho de Gunpowder Tá funcionando a farm Mas não tá tão eficiente como eu gostaria Peguei aqui dois packs de pálvora Vamos fazer aqui umas TNT E vamos atrás da nossa Naderita, mano TNT Nossa, 36? Hum, boa, boa, boa Dá pra minerar um tanto bom, hein? Dá pra misturar essas 37 TNT E ver se a gente acha alguma coisa O pessoal veio minerar aqui E ficaram todo mundo furando a Naderita Então, vamos ver se a gente tem sorte, né, mano? Deixa eu fazer o caminho aqui Vamos que vamos Vamos furar aqui E vir tacando TNT de lá pra cá 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 Aí galera Eu coloquei a textura do meu amigo Deletinho e deixo os debris Com essa risca verde pra poder enxergar Basicamente ela fica assim ó Consegue ver de longe ela Ó, a gente já tá com 20 Eu acho que a gente já tem o que a gente precisa É isso aí mesmo, 20 é o suficiente Pra gente conseguir tudo que a gente quer GG galera Agora que a gente já voltou Tem 20 debris Armadura completa E ainda colocar a Mandy em tudo Então bora lá galera Fazer aqui nossa armadura GG A gente vai ter que fazer a armadura e encantar ela Depois a gente vai pegar só o que faltar Tá ligado? Vamos lá pegar uns níveis lá no Bruninho Porque é mais fácil e mais barato Encantar o diamante Do que já a Netherite Vamos lá na farm do Bruninho Upar tudo a nossa armadura Pronto galera Chegamos Vamos pegar 30 níveis E encantar nossas coisas Mano Aqui a gente tem a espada Espada laser Trouxe aqui mais lápis lazuli Pra deixar aqui E partiu galera Minerar Minerar não Farmar 30 níveis Quatro vezes Eita Perga Vambora Três dias depois Bom galera Consegui aqui finalizar todos os encantamentos Certo Tá aqui ó Os três Só que a botinha Veio só um break galera Vamos lá no Dan Rick agora Ver se a gente consegue o restante dos encantamentos Tá ligado? Aí depois a gente passa Pra Netherite Isso aqui mano Vamos que vamos mano E aqui estamos galera Olha aí Cara Broderage Corporation Ilimitada Cê tá doido? Haha Dan Rick meu querido Eita pega Estamos de frente para o império De Dan Rick Observação Ainda estamos em construção Olha isso Hahaha Que maravilha Isso aqui é um playground cara Se vocês viram nada pra começar Pode pegar aqui e vender Eita Eita E aí Dan Mestre Fala aí mano E aí nerd beleza? Caraca Eu tava falando aqui Isso aqui é um play center Hahaha Hahaha Tem tudo que nós quer aqui Meu querido Tem tem Trouxe tua barriga de nederita mano É mesmo? Não 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 é assim não Não Pega aí Pega lá então Eu vou te dar mais um aqui Pra te botar no sistema Beleza? Ah Tem que depositar Tem Que jeito Tudo Pega comigo aqui Vamos lá Eletrônico Não gosta de pegar em dinheiro não Fica aí Não Não Já fiz aqui o caixa eletrônico Pra te comprar O teu cartão de acesso É só botar as duas barras Nesse baúzinho Isso Só botar e fechar o baú Quando fechar ele vai contar Pronto Vem na sua mão aí Caraca Broderado de biblioteca Que da hora Agora que você tem o brother card Você só botar ele aqui Ou que ele vai abrir a porta Pra você Meu Deus do céu Isso Só assim ó Não esquece de pegar teu cartãozinho de novo Que sai naquele ralo ali ó Sim Quase que eu entro sem pegar ele né É Tem que cuidar Porque ele custou duas barras de naderitinho cara Tem que cuidar Caraca Que irado Dan Eu vi no vídeo cara Que legal mano Nossa Agora você pode trocar aí com eles à vontade Quantos quiser De qualquer encantamento E encantar Tem as bigorna aqui também já ó É Mas eu não trouxe esmeralda não Ih rapaz Então chega comigo Eu só vim e vim mano Esqueci Isso não é problema não Caraca A farm de esmeralda é aqui ó Certo Você tem uma esmeralda pra começar? Não Eu só tenho cenoura Tá Então Não sei Tenta vender a cenoura aí Pra ver se consegue uma esmeralda Alguém quer cenoura? Aqui Esses caras querem ó Sim Peguei duas esmeraldas já Beleza Agora é só botar nesse baú aqui ó Que ele vai te dar esses Essas itens que estão na placa Aqui Ah Só que botar as duas Que ele paga direitinho Botar dez Paga direitinho Botar quantas quiser Caraca mano Isso é muito louco velho Isso é louco Eu tô com sorriso de orelha a orelha Cara Você não tem noção Agora é só você trocar com eles aí E ir multiplicando as esmeraldas Até a hora que quiser E cara Dá muita XP Não esquece de passar aqui em cima Que tem algumas XP que fica trancadinha ali Que tu pega tudo E aí depois Vai lá e troca os esmeraldas Pelos encantamentos que quiser né Isso Daí tu já tá pegando XP aí Já pega os livros lá Já encanta Cara rapidinho Tu faz full encantamento Caraca mano Irado Dan Muito muito da hora Cara Entendi Beleza Dan Obrigado Cara Se precisar de qualquer coisa aí Eu chamo você mano Valeu Beleza Só dá um grito aí Que eu tô trabalhando aí Valeu Eu sei que você tá ocupadão Valeu Dan Beleza Valeu Olha que coisa sensacional galera Isso aqui é sensacional demais mano Mano do céu Nem sei o que eu tô fazendo aqui Eu vou trocar todas essas 5 esmeraldas galera Que legal mano Caraca O Dan Rick é muito bom galera O Dan Rick tá o canal dele na descrição Junto com o canal da rapaziada Cara O Dan Rick é um cara que eu admiro há muitos anos tá Ele é um dos caras mais zica que tem Nesse lance de automação das coisas Tá É nível Vinícius 13 Então passa lá no canal dele Que ele merece todo o apoio galera Passa no canal do Dan Rick O canal dele é muito muito irado Cara Vou trocar aqui Só vai trocando aqui Aí galera Consegui trocar absolutamente quase tudo Faltou um pouquinho aqui que sobrou Mas tá valendo Mas tá valendo cara Tá valendo Tá de boa A gente já consegue Bastante encantamento eu acho Cara Tem livro aqui também Então eu acho que tá suave Certo Vamos deixar Eu só não vou deixar A A carrot né O resto eu vou deixar ali Que a carrot a gente come Pronto Estamos aqui na Farm de esmeralda Muito Muito irado Cara Muito irado Agora vamos pra biblioteca de novo Né A gente tem nosso Pass de card aqui A gente vai ficar aqui um bom tempo Aqui mano Fortuna Fortuna eu quero Aspecto flamejante Alcance Opa Bom Bom dia Repulsão Ruína Isso aqui é espada né Calma aí meu amigo Aspecto flamejante Caraca 21 Nossa é caro hein Deixa eu ver se consigo já colocar Já Vale aspect E Fortuna Pronto Precisa mais nada Nas ferramentas Não precisa de mais nada Agora é só Encantamento da armadura Então A gente tem Passos profundo Proteção contra explosão Feeder felling Feeder felling Também a gente quer Inspiration Pra pôr no capacete Inspiração Proteção Aqui ó Peso pena Né Que é o feeder felling Vara de pesca É Eu não trouxe a vara de pesca Falta a vara de pesca também Deixa eu ver aqui Vou pegar um flame Eu vou pegar um lure É Esqueci do remendo Falta o remendo O mend Falta pôr o mend Em tudo Tinha esquecido Vou tacar agora Em tudo Mending 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 E Mending Haha Tempo de armadura perfeita Galera Falta o outro encantamento Que eu quero que vocês digam aí Nos comentários Qual que faltou Vé Maravilha Queria aquela mesa Que faz Que troca Que dá o upgrade Vé Será que ele tem aí Tem ali ó Vamos lá galera Agora é o upgrade Fatality Mano Olha isso Olha isso Velho A armadura do Nerd House Velho GG Velho Joga fora esse lixo E Estamos Nedebreados Uh 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 Debreos 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 Fim Uh Uh Só falta ir lá Então mano Mas eu já Encomendei ela Com o nosso parceiro Pedruxplayer Ha Vamos voltar E bora pra casa Mano Já era Uh Uh Bom galera Agora que eu apologou No servidor Cara Bora lá Conversar com ele Ver qual que é O pedido dele Bom que a gente já tá Preparado Né mano A gente já tá Full nederita E tudo encantado Então seja lá Qual for o pedido De cabeça Que ele quiser A gente consegue Acho que qualquer um É certo Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Qual será O pedido Do apoio Em Próximo vídeo A gente vai lá Conversar com ele E ele já vai passar A missão pra nós Certo galera Mas eu espero Que vocês estejam Gostando da série Espero que vocês Sejam se divertindo Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu